Que tal um dormitório todo branco? Se essa é a sua escolha, olha que opção. Acabamento, esse aqui é HS. HS branco. Olha que detalhe, gente. Puxadores, e eles fazem o acabamento interno, padrão mogno também. Padrão mogno, exatamente. E você pode escolher um componente por metro quadrado no preço de promoção que a Olidec tem nessa semana. Por exemplo, HS, pode ser DKP também, mogno. Pode ser, pode ser mogno, pode ser em marfim também. Sai a R$ 270,00 o metro quadrado colocado. R$ 270,00 o metro quadrado colocado. E eles têm opções de cama com baú, móveis práticos para você deixar o seu dormitório muito mais bonito, né? E aproveitando bem o espaço, nada melhor que isso. Pode fazer uma bancada também para colocar o computador. Cantoneira, tem tanta opção diferente. Você pode solicitar também um orçamentista, ele vai até a sua casa, faz aquele projetinho especial. Verifica cada cantinho para colocar o móvel certo, tá? E você vai ficar muito contente. Agora, a promoção também nas cozinhas, eles estão com preço especial para você. E nessa semana, você comprando acima de R$ 2.500,00, ganha de presente esse fogão da Bosch de embutir na promoção. Agora, o preço da cozinha é só para a gente ter uma ideia. Essa parte superior sai por quanto? A parte superior, R$ 210,00 o metro linear colocado. E acima de R$ 2.500,00, reformulando, você ganha esse lindo fogão Bosch, hein? Um presentão da Olidec para você. E tem vários modelos diferentes de cozinhas. Eles fazem também áreas de serviço, banheiros, lavabos. Olha, tem outra disposição aqui com o mesmo valor. Aqui você não pode perder, viu, gente? 43 anos de tradição no mercado, garantir até o ano 2002. E essa promoção aqui vai até domingo, dia 24. Lembrando que no domingo, dia 24, todas as lojas abrem, tá certo? São nove lojas ao todo agora, né? São nove lojas. Com certeza vai ter uma Olidec bem pertinho de você. Segunda, sexta, das 10h às 21h. Sábado, das 10h às 19h. Domingo, dia 24h, todas as lojas, das 10h às 19h também. Lojas no Decor Center da Saúde, Shopping Móveis Castelo no Tamboré, Moca Moema, Shopping La Center, Shopping Interlar, Shopping Jardim Sul no Morumbi, e Shopping ABC em Santo André. O telefone? Fácil, 536-0606. Chame o orçamentista Olidec. Olidec.